Olá pessoal e hoje estou com mais uma receitinha aqui para o canal é desse maravilhoso sabão de limão olha só gente que lindo que ele fica e o melhor de tudo com poucos ingredientes dá para fazer bastante sabão pode fazer sem medo que ele fica bem duro olha só como ele fica ó fica bem firme mesmo tenho certeza que vocês vão adorar tá fazendo esse sabão e o melhor de tudo é muito fácil de fazer muito prático não tem segredo nenhum dá super certo gente já aproveita e vai deixando seu like se inscreva no canal ainda se não for inscrito e ativa o sininho para estar recebendo novas receitinha aqui e vamos aos nossos ingredientes e para essa receitinha vamos usar duas barras de sabão estou usando esse sabão aqui da IP depois a gente vai ralar ele no ralinho mais fininho para poder dissolver mais o sabão vamos precisar de 250 ml de detergente de limão pode ser de qualquer marca viu desde que seja de limão vamos precisar de 5 colher de açúcar 2 colher de sal e vamos precisar de casquinha de limão pode ser o limão que vocês tiver aí na casa de vocês não tem problema e vamos precisar de 400 ml de água para dissolver o nosso sabão e vamos precisar de 200 ml de água para tirar o suquinho das nossas casquinhas de limão ok bom gente eu vou fazer dessa forma aqui já tem menos 200 ml de água vou pegar minhas casquinhas de limão vou colocar tudo aqui dentro e vou levar no micro-ondas até ferver bem mas se acaso vocês não tiverem micro-ondas vocês podem estar levando ao fogo em uma panelinha não tem problema nenhum vou colocar todas as minhas casquinhas aqui ó agora vou deixar ferver um pouco e já volto para mostrar para vocês bom gente enquanto a minha água está fervendo com as minhas casquinhas de limão eu vou ralando meu sabão estou ralando no ralinho mais fininho ó como ele tá ficando vamos fazer dessa forma com as nossas duas barras de sabão ok olha só gente já ralei todo o meu sabão e ele ficou assim ó e minha água também eu já fervi olha só como ela ficou agora a gente vai fazer dessa forma vamos pegar o nosso sabão vamos colocar em uma panela e vamos colocar a nossa água com as nossas casquinhas de limão mas só que nós iremos tirar todas as nossas casquinhas vamos colocar só nossa água mesmo foi uma casquinha que vou tirar olha só já coloquei toda a minha água com a casquinha do meu limão que eu fervi agora a gente vai adicionar o nosso detergente vamos adicionar nosso 250 ml ou meio litro do detergente né e vamos já adicionar o nosso açúcar e mais 400 ml de água vamos adicionar tudo aqui só o sal que a gente coloca por último vamos dar uma mexidinha até misturar tudo agora vamos fazer dessa forma vamos colocar o nosso sabão aqui em banho maria porque vai muita pouca água e se a gente levar direto ao fogo o nosso sabão pode dar uma queimadinha dessa forma não tem problema nenhum não vai queimar o seu sabão e vai ficar ótimo agora sim é só dissolver todo o seu sabão é bem rápido não tem segredo nenhum é só ir mexidinho assim que ele dissolve bem rápido eu vou dissolver ele aqui e já volto pra mostrar pra vocês gente ele fica um sabão muito bom vocês vão adorar é ótimo pra vocês estarem lavando louça lavando roupa enfim o que vocês forem fazer na casa de vocês e é super econômico com poucos ingredientes a gente consegue fazer bastante sabão esse sabão rende bastante é uma ótima economia ir pra casa de vocês e é muito fácil de fazer né gente muito fácil e rápido gente se vocês quiserem pode colocar um pouco de corante verde eu coloquei aqui no meu só um pouquinho só pra dar uma corzinha mas não vai influenciar em nada seu sabão se você não quiser colocar não tem problema ok? só se acaso você quiser um sabão mais verdinho mas sem o corante ele já fica bem verdinho já aí se vocês forem colocar o corante vocês colocam nessa hora aqui ok? lembrando vocês gente que é o corante alimentício viu? olha só gente já derreteu todo o meu sabão olha como ele fica agora nesse momento ainda com o fogo ligado a gente vai adicionar o nosso sal vamos colocar e vamos mexer bem vou colocar o meu restante vamos mexer até dissolver todo o nosso sal agora que já dissolveu todo o nosso sal vamos desligar o nosso fogo eu vou tirar aqui ele do fogão pra mim ficar mais fácil pra colocar na minha vasilinha olha só gente que lindo que ele ficou e fica muito bom muito potente viu? agora eu vou fazer dessa forma mas vocês podem fazer do jeito que vocês adaptar melhor eu vou colocar nessas vasilinhas aqui vou colocar nessas vasilinhas mas vocês podem colocar na vasilinha que vocês quiserem caixinha de leite enfim essas coisas com a concha eu vou colocar o meu sabão aqui nas minhas vasilinhas assim ele fica bem mais fácil de estar mexendo com ele assim que eu colocar em todas as minhas vasilinhas e eu volto pra mostrar pra vocês ok? gente só toma bastante cuidado viu? pra não se queimar é um sabão bem quente toma só esse cuidado que fica tudo certo gente se vocês estiverem gostando dessa receitinha já deixa o seu like aqui pra gente ok? olha só gente já coloquei em todas as minhas vasilinhas agora eu vou deixar ele esfriar agora eu vou deixar ele esfriar assim que ele esfriar bem que ele estiver bem frio bem firme já bom pra desenformar eu volto pra mostrar pra vocês em média umas 12 horas já fica pronto ok? gente voltei pra estar mostrando o meu resultado o meu sabão de limão olha só ele já está prontinho eu coloquei ele aqui no plastiquinho pra ficar melhor pra mim guardar vou estar tirando aqui pra vocês verem como ficou ele é ótimo gente ele espuma muito bem viu? é ótimo pra vocês estarem lavando aí a louça eu praticamente lavo toda a louça da pia e é ótimo também pra lavar roupa ele espuma muito é uma maravilha esse sabão e vocês viram que com poucos ingredientes dá pra fazer bastante sabão e esse daqui gente eu coloquei aqui junto é o meu sabãozinho de coco que está aí no canal dê uma olhadinha aí vocês vão adorar também essa receitinha gente não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal ainda se não for inscrito e ativa o sininho para estar recebendo novas notificações novas receitinhas aqui do canal espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu vou estar fazendo aqui o testinho aqui pra vocês estarem vendo como ele espuma bastante olha gente já coloquei um pouco de água aqui pra estar mostrando pra vocês olha só minha esponjinha não tem nada vou estar pegando meu sabão aqui ele fica bem duro mesmo pode fazer sem medo que o seu sabão vai ficar ótimo olha só gente ele espuma muito e o mais importante ele limpa muito bem desengordura muito bem a sua louça aí olha só que maravilha que ele fica espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo fiquem com Deus e o mais importante A CIDADE NO BRASIL